Os protestos em São Paulo começaram de forma pacífica nesta quinta-feira em um grande desfile pela Avenida Paulista, onde mais de 100 mil pessoas se reuniram. Até uma banda embalava a manifestação que gritava palavras de ordem contra a situação do país. Mas a calma mudou quando os manifestantes detectaram bandeiras de partidos políticos na marcha. Os membros do movimento deixaram claro desde o começo que o protesto não estava ligado a qualquer legenda. Houve confronto e feridos. Um grupo denominado Os Nacionalistas tomou bandeiras do PT e do PSTU das mãos de militantes, queimando-as em seguida. Membros da UNE, do PSOL e de outras organizações também foram recusados na manifestação. Os protestos desta quinta-feira tomaram conta de mais de 100 cidades brasileiras. Também houve confrontos em várias capitais, como Rio de Janeiro, Belém e Salvador. Acredita-se que mais de um milhão e meio de pessoas foram às ruas no Brasil. As manifestações, que começaram em março em Porto Alegre contra o preço do transporte, tomaram força em São Paulo e acabaram se espalhando. O movimento agora tem vários pontos na pauta, como os gastos na Copa do Mundo de 2014, saúde e educação. O que você fica aqui no Francisco? O Política está aqui no Brasil, possibilita howling a было com que essa empresa trouxe para200. Oso é a luta pela 21ª presidenciária, associado pela・・・ O Solinoippo, tem um milha de град am normais recrutora em todos os secretáriosossos para mamães. O que você fica aqui no Brasil, tem confiança, não? O que você está aqui no Brasil que saiu no Brasil, tem alguns interessantes. Se você está aqui no Brasil de 2020, como a humanidade, eles devem estar viscaldados. O que você está aqui no Brasil?